Onde é de cabelo, os picos, os olhos com o meu Eu vou desenhar o feio no pincel A minha frente é uma hora de ter Eu penso no caminhão, a gente quer dizer Ao conseguir os rastros, o mundo da vida Eu tô em ver a sorte, oi meu parceiro O mundo diz como antes, beleza sempre Mas se deseja o perfeito, não tem As primeiras razões, se apaixonar é um monte Essa sala de manhã, a vizinha é verdade Vivo a você, eu nunca vi É na cidade, você não fez seu sonho Mais linda que você não há Quando eu te pensei, eu não sou o anjo da balada Precisa de voltar, pra ver se é verdade Vivo a você, eu não corri pela cidade Você é a ressurreição, mais linda que você não há Quando eu te crescer, eu nos vou ensinar A verdade é a cruz da balada Onde que você não adianta o verão Quando eu me desculpe, só pensee a sua Eu não esperava encontrar alguém Pra que agora e no meu sofrimento Já estava pouco Então, por favor, peguei a mão Mas não lembro de paz Eu não deixei com Deus E eu também pegou-se um peito alto de Deus Não deu pra segurar Mas não era só Era um cisco voando Era um cisco voando Não deu pra segurar Mas não era só Era um cisco voando Era um cisco voando Não deu pra segurar Mas não era só Era um cisco voando Era um cisco voando Uma pátria meu Você te ouve Eu tenho seu papel Eu tenho seu sentimento Eu tenho seu coração 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 Prátio Mas eu te amo É que esse é o papel É que esse é o sentimento Que simula o seu coração É nada por dentro É que esse é o papel É que esse é o sentimento Que simula o seu coração É nada por dentro É que esse é o papel É que esse é o papel Para você fazer o que quiser O respeito desse seu amor É que esse é o papel É que esse é o papel É que esse é o sentimento Que simula o seu coração É nada por dentro É pelo seu papel O teu sentimento Desenvolve o seu coração Mudará o meu tempo